Olha só, o motorista que precisa passar pela Praça Cívica tem sofrido com as mudanças no trânsito por causa das obras do BRT. Mesmo com a obra sendo executada há muito tempo, ainda tem motorista confuso por lá. A obra na pista da Praça Cívica em frente à entrada dos Correios foi praticamente concluída. Mas no trecho da Rua 12 com a Avenida Tocantins, o quarteirão ao lado, tem interdição da SMM. A ideia é tentar evitar que o trânsito trave nos horários de pico por conta das obras do BRT. Com isso, o motorista que está subindo a Avenida Tocantins se depara com esse bloqueio. Apenas uma pista está liberada para ônibus ou pessoas que moram ou trabalham no entorno da Praça Cívica. O restante dos motoristas precisa seguir pela Rua 12. Só que como muitos não conhecem essa mudança, acabam tendo problemas em outras ruas aqui da região. Por volta das seis da tarde vira um tumulto. Está bem complicado porque estão fazendo muitas mudanças, mudando as ruas e a gente está tendo muita dificuldade. Até mesmo questão de multa, que eles estão multando as pessoas quando estacionam ou vão pela rua errada. O motorista de aplicativo diz que está perdendo muito tempo no trânsito quando não tem como desviar. Na Praça Cívica, depois da obra do BRT, a gente não consegue fazer nada. Entendeu? Quanto tempo a mais você acha que atrapalha o seu percurso? De 20 a 30 minutos. Cada rota desce. A SMM colocou agentes para tentar diminuir o caos, mas com as mudanças de rotas, sobra até para o pedestre. Portanto, em horários de pico, seja de carro, moto ou a pé, planeje rotas longe da confusão. A gente tenta sair pelo fundo e fazer um caminho alternativo. Não procura usar muito aqui não, pelo volume de carro. Porque como a praça está fechada, aí fechou o anel externo para a gente, o interno para a gente, então a praça está bem tumultuada.